Boa tarde galera, beleza? Tamo saindo aqui de Maringá, tava aqui no barzinho aqui com os parceiros, dando aquele rolê louco Tamo indo embora pra Londrina, se liga só no movimento aqui tio Ó as naves, só moto louca tio, colocando a luva ao contrário aqui Só as moto louca, louca Bom, vamos que vamos né, bora pra casa Daquele jeito, Deus no comando, nós na bolé e vocês na garupa Acelerar, acelerar A S-1000 Que a Londrina caralho 6-7-7-50, Hornet Hornet Vamos que vamos Daquele jeito Chegou até o Valentino Rossi ali ó Ó as amarelas, top Ô barueira do caralho Epa, epa, epa hein Fiscalização de trânsito? Ó o Nilfusca New Beetle Top o barzinho aqui mano, só as neném Como que vamos Daquele jeito Os caras fazem barulho, nós faz também Todo mundo faz barulho, todo mundo feliz Maringá Bora pra Londrina Não sabe pra galera de Maringá aí que acompanha os vídeos Deixa aquele comentário Valeu rapaziada, tamo junto hein Vamos conhecer a cidade aqui, junto aqui Ó o prédio Que louco Vai gatinha no carro Esse cara é louco Vai na frente da fiscalização de trânsito Vai na... deixa aí que eu não quero levar multa não Vai ver minha placa não tio É o que vamos, Deus no comando Vai na frente da fiscalização de trânsito Vai na frente da moto e tira uma foto Vai lá e tira uma foto Vai pegar no vídeo, quer ver? Vai lá e tira uma foto Vai pegar no vídeo, quer ver? Já era, tá na... É, mas já tem a imagem Tá ali moleque Pô, passa aqui ó Oi? Tem que passar um dano aqui ó Vamos nadar dentro Mas não pegou assim Vai virar pra cá? Vai virar pra cá? Só nave no bagulho Vai virar pra cá Vai virar pra cá Vai virar pra cá Ó, caralho Ó marinha Meu sonho é essa moto aqui Moto louca do Ilha Já tá saindo aqui da cidade Vou abastecer naquele posto que a gente passou aquele dia ou não chega? O Diego vai abastecer Agora também tem que colocar uma gasolina 5 minutos de vídeo Terminar o vídeo por aqui galera Porque vai demorar um pouco Quem tá chegando aí agora se inscreve Deixa aquele like no vídeo Seu comentário Tamo junto até o final Vou fazer um bagulho pra vocês aqui Fui